Uhul Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me enriquei Somente a você, dei todo o meu amor, mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti, você nem aí Foi só eu me entregar, pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Uhul Uhul Ahul Me diz a verdade, me disseram que está caçando Tu não sabe como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar, que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você, dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti Você nem aí, só foi eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Cobarde a cê me engana, cê não sabe o que é amar